E o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de Gil Rougai para recorrer em liberdade pelo assassinato do pai e madrasta. E tem mais informações sobre o caso do repórter Rafael Porfírio. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Exatamente, Gil Rougai foi condenado em 2013 a 33 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Ele é acusado de matar o pai Luiz Carlos Rougai e a madrasta Alessandra de Fátima, em 2004, dentro da residência do casal em São Paulo. Após ser condenado, Rougai recorreu, mas o Tribunal Paulista determinou a prisão imediata. A defesa entrou com pedido de habeas corpus aqui no Superior Tribunal de Justiça e a quinta turma aceitou que ele recorresse em liberdade. No entanto, por causa da decisão no STF, que autoriza a prisão de condenados na segunda instância, o juiz determinou a prisão. Rougai recorreu novamente ao STJ, mas para o relator do caso, o ministro Reinaldo Fonseca, não há como desconsiderar a decisão do STF e assim negou o pedido dele para recorrer em liberdade.